Novo Som Quando caminhando eu carona pra ela E quando caminhando eu carona pra ela Eu de vizinha gritando atrás na banguela Não leva ela não, não leva ela não Devolva a motorista, não faz combatir com meu coração Não leva ela não, não leva ela não Devolva a motorista, a minha mulher encosta o caminhão Novo Som A gente teve só uma briguinha Isso acontece com qualquer casal Quem é que nunca teve picuinha Não vou ser o primeiro que acabou o mal É nisso que da beira de rodovia Arranja moradia perto de BR E quando caminhando eu carona pra ela E quando caminhando eu carona pra ela Eu de vizinha gritando atrás na banguela Não leva ela não, não leva ela não Devolva a motorista, não faz combatir com meu coração Não leva ela não, não leva ela não Devolva a motorista, não faz combatir com meu coração Não leva ela não, não leva ela não Devolva a motorista, a minha mulher encosta o caminhão Não leva ela não, leva ela não de uma coisa Não leva ela não, leva ela não? Oilete não via sua atenção Eu vou deixar tudo aqui, então vai ela não Lorde ela não leva ela Não leva ela não, leva ela não leva ela a motorista, não